Quantas vezes você foi à igreja esse ano de 2023? Quantas horas você passou assistindo um culto em adoração e louvor a Deus? Há pessoas que não suportam ficar mais do que uma hora dentro de uma igreja. Já ficam pensando na hora de ir embora para descansar. Hoje eu quero trazer para vocês a história de um culto que teve hora marcada para iniciar. Mas pasmem, não teve hora para terminar. Já se passou uma semana e esse culto ainda não acabou. No momento em que eu estou aqui com você gravando esse vídeo, já são contabilizadas mais de 300 horas de culto sem interrupção. Isso mexeu com os ânimos de todas as pessoas ao redor do mundo. Algumas pessoas estão acompanhando via internet, pelas mídias sociais, o desenrolar desse culto. Outras acharam melhor ir em loco conferir e foram para assistir de perto o que está acontecendo nessa determinada igreja. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Marcos Magalhães. É um grande prazer te receber aqui comigo mais uma vez. Você que já me acompanha aqui todas as manhãs com a nossa nova temporada da meditação Uma Vida com Propósito. Quero te confessar que tem sido dias especiais para mim. Eu vejo o seu comentário ali quando você deixa e eu leio o comentário e respondo quase todos na medida do possível. Tenho acompanhado também vários pedidos de oração. Tenho orado por vocês na minha meditação particular com Deus. Para mim tem sido momentos especiais. E quero te agradecer porque você tem sido meu parceiro nesse ministério, a minha parceira nesse ministério. Você que multiplica, que compartilha os vídeos da meditação e assim as pessoas têm acesso a esse material, a essa mensagem da palavra de Deus. E o mais importante é o seu like. Todas as vezes que você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E ele então recomenda para muitas pessoas a mensagem elevada. E a você que está chegando aqui agora, nesse exato momento, quem sabe de paraquedas, sem saber onde está, seja bem-vindo ao nosso canal e você vai fazer parte da nossa família. Então vá aqui embaixo, no botão vermelho escrito inscreva-se, faça sua inscrição. Ao lado tem um sino. É só marcar o sino na opção todas, para que você seja avisado todas as vezes que eu publicar um novo vídeo no canal. Então, mais uma vez, o meu abraço e o meu agradecimento. Vamos então para o vídeo de hoje? Hoje, o evento que eu quero compartilhar com você aconteceu na Universidade Cristã Metodista de Esbore, lá nos Estados Unidos. Um culto acontecia. Normalmente, um pregador abriu o livro de Romanos, no capítulo 12, e fez o seu sermão. No final do sermão, ele faz um apelo para aqueles que estavam ali. Convidam-o para que vão até a frente e entregar o coração a Jesus e a ter uma vida nova de oração. Após o apelo, as pessoas foram à frente, o pastor orou e, normalmente, como acontece em todas as igrejas, todo mundo vai para casa, descansar. Mas nada disso aconteceu naquela universidade. Acabou o culto e as pessoas continuaram dentro da igreja. E o louvor continuou. Outro sermão veio e estão lá há mais de uma semana nesse culto em adoração a Deus. Eu te pergunto, o que aconteceu de especial ali para que aquelas pessoas ficassem até agora dentro daquela igreja? O pregador não era um teólogo renomado, conhecido mundialmente. Não havia nenhum cantor gospel badalado cantando ali. Também, a equipe de louvor e a banda não era nada excepcional. Não eram músicas programadas, sabe, estudadas, construídas para mexer com o emocional do adorador. Nada disso. Era um culto simples. Mas nos leva a entender, a crer, que o Espírito Santo agiu de uma maneira diferente no meio daqueles fiéis. Para você contextualizar um pouco mais a história daquela universidade, o seu nome, Esburi, é em homenagem a um grande pregador metodista, Francis Esburi, que, quando trabalhava como missionário, como pregador, levou a mensagem para muitas pessoas. Ele estabeleceu muitas igrejas no interior dos Estados Unidos em zonas rurais. Ele cuidava da educação, gostava, motivava todos a estudarem. E também foi um grande ativista diante da escravidão. Lutou contra a escravidão em seus dias. Por isso, a universidade leva o seu nome. Dentro dessa universidade, eles têm uma capela, que é onde esse culto aconteceu. Dizem que há uma capacidade de mil a mil e quinhentas pessoas ali assistindo o culto, sem nenhum problema. Todos os dias, os alunos estão em suas atividades na universidade. Mas três vezes por semana, eles param para irem a essa capela, a essa igreja, para ouvir uma mensagem, para cantar e adorar ao Senhor. E foi justamente nesse momento, em um desses momentos, que isso tudo aconteceu. No dia 3 de fevereiro de 2023. Perdão, no dia 8 de fevereiro de 2023. Quando esse culto começou e ainda não terminou. Não estou aqui para fazer um pré-julgamento, para dizer se esse evento é um avivamento do Espírito Santo ou um emocionalismo. Um extra de emoções. Não é esse o meu papel. Mesmo porque precisamos esperar os frutos desse movimento, para sabermos se foi um mover do Espírito ou não. Porque sabemos que não é só o Espírito Santo que está nessa terra. Nós temos também a presença do inimigo, do anjo caído, Satanás, com os seus demônios. Espíritos do mal, que estão tentando fazer tudo o que Deus faz para desviar as pessoas do caminho da verdade. Já dizia Lutero em seus dias, que Satanás é um macaco de Deus. Ou seja, tudo o que Deus faz, esse macaco Satanás tenta imitar. Fazer parecido para levar pessoas ao engano. Por isso, temos que ter cuidado e analisar com tranquilidade, à luz da palavra de Deus, o que está acontecendo, sem nenhum pré-julgamento. Mas o meu objetivo, nesse vídeo com você, é justamente te trazer a razão. Para você entender como o Espírito Santo age na vida de cada um de nós. Qual é o seu papel aqui nessa terra? Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele fez uma promessa. Nós encontramos essa promessa no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16. Jesus olha para os discípulos e diz, Vocês precisam voltar para Jerusalém e esperar que o Espírito Santo, eu vou enviar o outro Consolador, o Paracletos, aquele que vai andar ao lado. E o papel do Espírito Santo era justamente acompanhar os discípulos, os apóstolos, numa missão espetacular. Talvez, na ótica humana, uma missão impossível. Levar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. Essa era a missão que Jesus dava aos discípulos. E, portanto, eles ficaram ali reunidos, resolveram todas as suas diferenças e o Espírito Santo desceu sobre eles. E, quando lemos o livro de Atos, vemos que o Espírito Santo veio como fogo, como um vento forte, e distribuiu línguas diferentes sobre aqueles apóstolos. Percebe que o Espírito Santo, quando age, ele tem um propósito. Ele jamais vai descer sobre a igreja, sobre um povo, para que eles continuem naquele cristianismo contemplativo. Sabe? Aquela coisa de ir para a igreja sem compromisso, apenas para si. Não. O objetivo do derramamento do Espírito Santo, de maneira profusa na vida do cristão, é para cumprir a missão. Tem um propósito. É pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Naquele dia, nos dias de Pentencortes, os discípulos receberam e foram fazer cumprir a missão. Naquele momento, estava próximo a festa de Pentencortes, e muitos judeus estavam ali. Não somente os judeus nascidos em Jerusalém, mas judeus que moravam e tinham sido criados e nascidos na Grécia, em Roma, na Macedônia. Judeus que não falavam o idioma hebraico e muito menos o aramaico. Como pregar nesse momento onde estava um número muito grande de pessoas? Por isso, o Espírito Santo capacitou, dotou os apóstolos para que pudessem falar, pregar no idioma que eles nunca haviam estudado nem falado em suas vidas. Isso causou muito espanto. É tanto que quando Pedro começa a pregar o seu primeiro sermão movido pelo Espírito, era nove horas da manhã. E alguns disseram, será que esses homens estão bêbados, embriagados? Mas jamais, era nove horas da manhã, o dia estava começando. É porque o Espírito Santo estava trabalhando por intermédio daqueles apóstolos, dos discípulos. E eles pregaram com ousadia para que muitas pessoas conhecessem o Evangelho. E diz a Bíblia que naquele dia quase 3 mil pessoas foram convertidas ao Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele atua em nós para nos mostrar, para nos direcionar para a cruz. A cruz do Calvário. Jesus foi para o céu e o Espírito Santo veio para a terra, justamente para nos mostrar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Hoje Ele está entre nós, movendo o nosso coração, nos chamando a razão para olharmos para a cruz, porque somente na cruz encontramos o nosso Salvador Jesus Cristo. Encontramos a graça, o prêmio soberano de vida eterna, de salvação. É por isso que o papel do Espírito Santo é muito importante. E é por isso também que o macaco de Deus, Satanás, como dizia Lutero, tenta fazer alguns movimentos aí parecidos com o movimento do Espírito Santo, justamente para confundir. Porque Ele sabe que onde o Espírito Santo age de maneira poderosa, vidas são transformadas, pessoas são mudadas, a missão é levada mais a sério. A pessoa sai da sua vida de comodismo, sabe, de mornidão, de preguiça, e vai pregar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. E o meu desejo, a minha oração com esse vídeo hoje, é te chamar para essa reflexão. O Espírito Santo tem agido em sua vida? Você tem recebido o batismo do Espírito Santo a cada dia na sua vida? Somos batizados nas águas quando aceitamos a Jesus. Mas logo que saímos das águas, o Espírito Santo está disposto a nos batizar, dia após dia, para cumprirmos a missão. Talvez eu esteja falando a você, que é um cristão já há mais de algumas décadas, mas por algum momento, por algum problema, você anda desanimado, longe do ensino da Palavra de Deus, não tem uma vida constante de amizade, de relacionamento com Deus. Está chegando a hora que o Espírito Santo vai bater na tua porta. Ele quer te batizar. Ele quer mover o teu coração para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus e saia para cumprir a missão que Ele deixou para você. Esse é o meu desejo, a minha oração nesse dia, e desejo muito que você abra o coração para que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida. Que Deus te abençoe e eu quero orar contigo. Ô Pai, obrigado por que enviaste primeiramente Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E após a sua ascensão ao céu, Ele envia então o outro Consolador, o Espírito Santo. Esse vem para nos direcionar para o sacrifício de Cristo, para estar nos lembrando dia após dia que a salvação só existe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, ô Pai, possa trabalhar, mover em nossa vida para cumprirmos a missão. Que jamais venhamos a virar as costas para a voz do Espírito Santo. Que Ele possa trabalhar em nossa vida e possamos, como diz o apóstolo Paulo, cheios do Espírito, possamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo até Jesus voltar. Nos entregamos em Tuas mãos. Eu quero colocar esse amigo, essa amiga em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Peço que Deus te abençoe. Quero deixar um forte abraço para você. Fica na paz e te vejo no próximo vídeo. Amém.